Doze anos se feriu após se envolver em um acidente entre uma bicicleta e um ônibus no bairro Botafogo, em Três Pontas. Vamos ver. Segundo a Polícia Militar de Três Pontas, o motorista do ônibus seguia pela rua Ponta Grossa, sentido ao almoxarifado municipal, quando no cruzamento da rua Duque de Caxias, o adolescente de 12 anos descia de bicicleta em alta velocidade. Ainda de acordo com a polícia, o garoto não parou e bateu de frente com o ônibus. Com o impacto, ele foi arremessado e bateu a cabeça na calçada. Os militares ainda informaram que a vítima foi socorrida pelo SAMU e encaminhada ao pronto atendimento municipal. Em seguida, foi para o Hospital São Francisco de Assis.